A Lina está fazendo aqui um pão fechado com tomate, né? Tomate, cebola e azeitona. E muito queijo. Claro, sempre tem, né? Sim. Creme cheese também. Creme cheese. Beleza. Então bora fechar. E aí, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Tem aqui um pão hoje que acabou de sair do forno. É um pãozinho que a Lina está acostumada a fazer sempre, né amor? É um pão de leite. Pão de leite com que recheio hoje? Hoje é dois queijos e azeitona, cebola e tomate. Ele fica muito crocante, fica muito bom. E fica macio e cremoso, né? Olha isso. Cara, está demais. Olha o tamanho desse pedaço que eu vou colocar na boca. Momento Ana Maria Braga aqui. Nossa. E ele fica cremoso por causa do cream cheese que coloca no meio, né? Muito bom? Maravilhoso. A boca cheia. Falando, boca cheia. Creme. E esse é o almoço de sábado. Agora a gente vai assistir sério, né? Merece. Bora lá. Eu vou comer muito pão porque esse pão está maravilhoso. Tchau. Mesa de café aqui. Ele está ouvindo a música. Café, que é o grãozinho que a gente gosta de moer na hora. E o grãozinho que a gente gosta de frutas, quase todo dia, né? A gente tenta comer uma frutinha, pelo menos. Suco de maçã para ele. Leite gelado também. Você sempre canta quando abre a geladeira? Sempre canta. Fih, vamos curtir de passear? Hoje é domingão. Ah, agora eu vou ficar com vergonha. Está bonito, né? Está linda. Está com vergonha. Olha aí, que bonitinho. Gente, uma coisa muito engraçada. Apareceu uns filhotes aqui de... Na verdade, um de Gaivota. E a gente deu um pedacinho de boacha para ele. E veio uns grandes ali, ó. E brigou com ele e tomou dele. Aí o Bruno foi. Né, amor? Você foi espantar os grandes e o pequenininho está onde? Está na faz daquela pedra. Aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ver essa pedra. Ele está ali atrás, ó. Aqui. Ele está ali atrás, gente. Que bonitinho. Ele está comendo um pedacinho dele, escondido da galera. Olha lá, o Bruno está numa espantada nas outras gaivotas. Porque o pequenininho ali possa comer. Muito engraçado. A morena está atrás da pedra mesmo, comendo. Ah, ele quer mais. Vamos ver se ele quer mais. Um pedacinho aqui de boacha. Não focou, mas tudo bem. Não focou, mas tudo bem. Prova pra cá. Pra trás. Pra aí. Muito grande, né? Olha lá. Outro. Pessoal, olha o tamanho dessa lua Na câmera não aparece Na câmera não aparece Tá linda, né amor? Sim, é a lua mais linda que eu já vi De toda a minha vida Tá maravilhosa Que pena que na câmera aqui não sai Como a gente tá vendo Ela tá laranja, é uma laranja Forte, forte, forte Tá linda demais A lua tá maravilhosa O que que foi isso, amor? Sinalizadores, né? Sinalizadores Dois sinalizadores, que estranho Estamos voltando pra casa Estamos voltando A noite tá especialmente bonita Linda Unicamente linda Com a lua gigante ali Estrelas surgindo Infelizmente aqui ela parece branca Mas ela tá amarela Quase laranja, gente Ela tá, sei lá, uma cidade de vida maior Aqui, né? Sim Ao vivo, né? Sim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto